Boas-vindas, caras monstruosidades, a mais um capítulo do meu ser sofrendo as consequências das minhas próprias escolhas. Livre-arbítrio é uma dádiva e eu uso ela pra me enlouquecer, fazendo presentes pra cada membro da minha família, com menos de duas semanas pro Natal. Pra um pouco de contexto, eu fiz um vídeo, uns meses atrás, sobre como fiz os presentes de Natal pra cada membro da minha família, no ano passado, e seguindo o mesmo raciocínio, eu vou continuar fazendo o presente do meu irmão, que é uma edição personalizada de cartas contra a humanidade. E depois eu vou seguir fazendo um kitzinho de chá pros meus avós. Eu honestamente tinha planos mais ambiciosos pro presente do meu irmão e dos meus avós, mas quando eu percebi que não ia dar tempo de fazer alguma coisa extremamente complexa e aprender essa coisa extremamente complexa, eu acabei me rendendo a uma ideia que eu tive no banho, e é uma ideia que me deixou bastante contente, pra ser honesta. O site das cartas contra a humanidade disponibiliza um deck em português, pra quem quiser imprimir, mas eu queria um pouco mais de individualidade nesse deck, então eu fiz uma tabela no Canva, e preenchi as cartas com ideias do Reddit, minhas e dos meus amigos, e misturei com algumas do deck original. Eu imprimi tudo e espolei a mão, cortando cada uma das cartas. Chablau! Isso demorou muito mais do que parece. Metade do tempo disso foi só cortando as cartas. Já pro embrulho do presente mesmo, eu segui o tema musical que eu usei pra minha irmã, e eu fiz uma fita cassete. Eu usei papel color set preto pra fazer uma embalagem retangular que pudesse guardar as cartas, mas agora eu me arrependo de não ter usado papelão, porque ficou bem mole e, honestamente, um pouco paia. Seguindo pra fazer o presente dos meus avós, assim que eu acabei o presente do meu irmão, eu aproveitei o fato de que eu sou apaixonada por aquelas embalagens chiques de chá, e eu usei a inspiração infinita da minha pasta no Pinterest pra fazer algo mais requintado pros meus avós. Pra fazer esses presentes em específico, eu comprei duas caixas de chá bem baratinhas lá no dia. Eu abri cada uma das caixas e cada um dos sachês, e depois reembrulhei cada sachezinho com papel pardo. O que, na verdade, é quase tão simples quanto parece, mas como é muito repetitivo e em grande quantidade, acaba sendo bem cansativo. Quando a pilha finalmente ficou pronta, eu fiz um carimbo improvisado de EVA com formato de folha e estampei as embalagens. Saiu meio falho, mas combinou muito com a estética que eu tinha em mente, então eu considero isso uma vitória acidental. Depois eu encapei as caixinhas com papel colorido que condizia com os labores do chá, mas a vibe natalina acabou sendo acidental e combinando muito com a ideia também. O imbrando ficou bem simples, mas muito bonitinho, e eu honestamente apaixonei. Foi um dos melhores de todos, na minha opinião pessoal. Bem, esses presentes em particular foram mais simples, e alguns mais que vão vir também foram, mas eu me diverti fazendo cada um deles, e não é porque eles são simples que eles foram fáceis, e eu espero que dê pra você ver isso, com base no sofrimento da minha voz. Mas obrigada por me acompanhar por essa loucura um pouco mais curta, e eu espero que vocês tenham gostado. Não olhem pra trás, e adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho